Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gil Borges, criador do canal Piano Clube e agora também criador do curso de teclado online. Um curso destinado a alunos iniciantes que querem aprender a tocar piano e teclado de uma maneira simples, direta e totalmente inovadora. O curso é 100% online e você não precisa sair de casa. Links na descrição. E no vídeo de hoje eu vou tocar a minha versão da música Shallow, mas só que hoje eu só vou tocar, não vou ensinar. Se você quiser que eu ensine você, escreva lá nos comentários hashtag Professor Gil me ensina. Então vamos lá. Se você quiser que eu ensine você, escreva lá nos comentários. Se você quiser que eu ensine você, escreva lá nos comentários. E aí Se você quiser que eu ensine você, escreva lá nos comentários. Se você quiser que eu ensine você, escreva lá nos comentários. E aí 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 Amém. Amém. Amém.